Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no nosso DieCast Channel. Hoje nós vamos mostrar esse Malibu 1965, um Chevelle Malibu SS. Ele é feito pela Lane Exact Detail, que é uma marca top de linha, mas quando eu digo top de linha, eu digo de acabamento extremamente refinado para competir com as marcas mais sofisticadas que tem no mercado. Ele é na escala 1 para 18 e mede cerca de, vamos ver aqui, 28 centímetros. Colocando aqui na nossa base, fica mais fácil de ter uma ideia também desse carro em miniatura. Um carro muito bonito, muito elegante. E antes da gente dar uma olhada nele, aproveite e já clique aí embaixo deixando o seu like. Aproveite também para se inscrever no meu canal, ativar o sino, porque vem muitas novidades interessantes por aí em termos de vídeos em várias escalas. Ok? Primeiro aspecto que a gente vai ver nesse carro, essa frente dele, frente do 65, além de ser muito bonita, a dessa miniatura está realmente muito caprichada. Podemos ver aqui na frente dele que os detalhes foram todos feitos com muito cuidado, com muito capricho. O emblema aqui com a gravatinha, o local da placa, o para-choque, as entradas de ar. A grade, que não é uma grade vazada, ela é estampada num plástico, mas material bem caprichado. Os faróis também com aspecto muito realista. Esse friso do capô também ficou um charme indescritível. Olhando aqui do lado, pneu faixa amarela, o primeiro carro que eu tenho com pneu faixa amarela, né? Aqui o emblema do motor. Esse a gente consegue ver aqui, que é um 396 Turbo Jet. Malibu SS, que era o Malibu top de linha na época. Esse vidro aqui não sei porque cargas d'água ele ficou meio esbranquiçado. Uma pena, mas no geral o carro está muito íntegro, né? Vidro lateral com cromado. Vidro traseiro, que é a lanterna traseira dele. As duas eram pequenas assim na época, são bem bonitas, né? Tem um para-choque traseiro aqui. Com as luzes de ré, a placa, os frisos aqui do porta-malas, as garras e o Malibu SS 396, o emblema aqui. É um carro que tem umas linhas realmente bonitas, agradáveis. Eu tenho esse carro também, da Earl Authentics. Eu vou, qualquer dia, mostrar também aquele outro, para a gente poder até fazer um comparativo. Vamos primeiro dar uma olhada no interior dele. Abrindo a porta aqui, ó. Tem uma abertura parecida com a dos carros de verdade. Nós podemos ver lá dentro. Cinta de segurança no banco. A outra parte aqui embaixo, muito bem feita, bem reproduzida. Banco que dobra para frente. Cintos no banco traseiro também. Painel. Está bem bonito, bem reproduzido, com os instrumentos lá no fundo. O volante com imitação de madeira. Os pedais. Um carro mecânico, né? Aquela alavanca que deve ser aquele câmbio Hurst, que era típico dos esportivos da época. O volante da GM, que era o volante de dois raios. Do lado de cá, mais uma olhada aqui no interior. Bem caprichado. Para ver o carpete aqui, o tapete de borracha, né? Dos dois lados. Realmente um carro que foi feito com muito esmero. Além do exact detail, realmente capricha nos modelos. Pino de trava da porta, amassamento, que são peças separadas. Abrindo aqui o capô. Tem dobradiças bem singelas aqui, bem simples, né? Mas discretas, que é importante. Não tem o mecanismo de mola igual ao Air Altenix. Mas muito bem feito. O cofre do motor está muito caprichado. Está realmente... Com todos os detalhes. Está até um... Uma garrafinha aqui da GM. E dentro, não sei exatamente o que é isso. Mas está aqui. Deve ser um reservatório aqui, em formato de garrafa mesmo. E os cabinhos dos reservatórios. Todos os detalhes aqui do compartimento do motor, que realmente foram feitos com muito esmero, né? Os trincos, tudo aqui foi muito bem reproduzido. Vamos dar uma olhada na traseira desse carro. Abrir aqui o porta-malas. Aqui dentro ele tem uma antena que veio, uma antena extra, um step, um tapetinho aqui que emita tapete de borracha. E o revestimento interno que está na cor bege. Realmente ficou de um bom gosto, incrível. Vou levantar aqui um pouquinho. Para a gente poder ver, ó. Os dobradiças, os vincos do porta-malas, realmente todos com um capricho muito grande. Que é típico da lenda. Agora, a parte de baixo desse carro. Esse é um outro diferencial da lenda. Todos os detalhes muito bem feitos. Rodas, pneus, suspensão, escapamento, tanque, motor, câmbio. Então, o cardan não gira aqui, né? Não é igual ao Zorro Authentics. Mas é uma opção da lenda ter feito assim, né? No geral, o carro é de um capricho muito grande. Muito bacana mesmo. Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, do carro. Agradeço pelas visualizações. Deixe seu like, seus comentários. Ative o sino para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.